Olá pessoal, tudo bem? Esse é o canal de core, meu nome é Carla Madori e hoje eu vou ensinar você a fazer uma mesinha lateral. Mas ela não é qualquer mesinha, é uma mesinha designuda, a la Dani Noce. Então quando você bate o olho nela, você já vê que ela foi desenhada para abalar o espaço onde ela foi inserida. Então se você já gostou da ideia, curte o vídeo aqui embaixo e vem comigo aprender a fazer essa mesinha. Essa mesinha é muito fácil de fazer, como vocês puderam ver, são só duas tábuas e um cabo de madeira. A tábua maior mede 53 por 30 centímetros e você vai precisar cortar as duas pontas dela num ângulo de 60 graus. Então você pega aí uma tábua de 30 que seja um pouquinho maior que 53 centímetros, mede certinho os ângulos e corta. E lembrando que o corte em ângulo tem que ser feito na mesma direção. Então assim como tá mostrando na imagem aqui, ó, se você decidiu cortar um lado nessa direção, o outro também tem que ser exatamente igual. Todas as tábuas que eu tô usando aqui são de painel de pinos com 1.8 de espessura. Com essa sua tábua maior cortada, você vai pegar ela e a sua menor, que mede 30 por 30, e vai fazer um acabamento, vai personalizar elas. Então você lixa tudo bem lixadinho e depois pinta aí da cor que você preferir. Ou faz aqui que nem eu que decidi, só lixar tudo e passar um verniz pra proteger e deixar na cor natural. Agora você pega a sua tábua maior, encontre o meio dela, traçando as diagonais, e a partir desse ponto você vai medir 1 centímetro pra cima. E exatamente nesse ponto você vai fazer um furo, usando uma serra-copo de 64 milímetros. Agora nós vamos colar as duas tábuas. Então pegue a sua tábua maior e passe cola adesivo de montagem em um dos lados dela, naquele ângulo que você fez. Posicione a tábua menor em cima, pressione bem, e use um pedacinho de madeira, um pouquinho, pra deixar essa tábua apoiada na outra, de forma que ela fique secando ali na posição correta. Agora, o cabo que a gente tá usando aqui é de pá e ele mede 38 milímetros de diâmetro. Então você vai precisar de um cabo de 54 centímetros e também vai cortar as duas pontas no ângulo de 60 graus. Lembrando que esses dois ângulos também tem que ser cortados na mesma direção. Então você também personaliza esse cabo aí da forma que você preferir, passando tinta spray, verniz, enfim. Aqui eu decidi pintar ele na cor azul pra dar um destaque nesse móvel. Depois de mais ou menos um dia que você já colou as tábuas e elas estão bem fixas e coladinhas ali com a cola seca, você vai então colar o cabo de madeira. Daí é só você posicionar certinho por dentro do furo, ver quando fica na posição certa, reto, tudo alinhado. Daí você vai pegar com uma lapiseira, marcar a posição correta na parte de baixo da madeira, vira a mesa ao contrário, passa a cola adesivo de montagem ali naquela marcação que você fez e cola o cabo. Aí você aperta bem pra ficar tudo bem coladinho e deixa esse cabo ali secando, apoiado ali no furo com a mesa ao contrário até o outro dia. E pronto! Agora que já é outro dia, é só você virar a sua mesa ao contrário, posicionar aí do lado do sofá, do lado de uma poltrona, ou até mesmo usar do lado da sua cama aí como um criado mudo e aproveitar ele, apoiar várias coisinhas aí em cima, um vazinho ou suas necessidades por aí. Só lembrando que não é um banco, né? Como a gente fez tudo de cola... É, gente, vocês viram que não tem parafuso nesse projeto, então é uma montagem um pouco mais simples, né? Você vai usar só cola. Então não abuse da resistência dele, ele é apenas pra apoio de objetos e objetos pequenos. Não vai botar um vaso de 5kg em cima. São coisas pequenas, vazinho, celular, uma vela, uma coisa, são coisas de apoio apenas. Não vai inventar de sentar em cima porque também, né, não vai aguentar. Então, eu espero que vocês tenham gostado da ideia. Apesar de ter ângulos aí no projeto, ela é um pouco mais simples na montagem, né? Então me contem aqui embaixo se vocês gostaram dessa ideia, se vocês vão fazer aí na casa de vocês. Não se esqueçam de compartilhar esse vídeo. Não se esqueçam também de assistir aos dois vídeos que eu vou deixar aqui do lado. De se inscrever no canal, é só clicar nessa bolinha aqui e no botão inscrever-se. E de me seguir nas redes sociais. São todas de cole. Foi tudo ao contrário, mas vocês entenderam. É isso então, um beijão e tchau, tchau.